O filho mais velho do Cid Moreira, o Rodrigo Moreira, se pronunciou pela primeira vez desde a morte do pai. O Rodrigo e o Cid Moreira não tinham uma boa relação e estavam brigando na justiça por dinheiro, obviamente. Imagina o rolo que vai virar essa herança agora. Oi pessoal, boa tarde. É um dia muito triste pra mim. Tudo que está acontecendo, pra mim é muito difícil digerir isso, porque não tem mais o que ser feito. Meu pai faleceu e ele deixou de conhecer o melhor amigo dele, que sou eu. Ele não quis se aproximar de mim, não quis falar comigo. A Fátima também mandava e desmandava tudo que ele fazia. E infelizmente agora acabou, chegou ao fim. Não podemos mais nos encontrar. E é um buraco que vai ficar dentro de mim pra sempre. Muito ruim, é um sentimento muito ruim. E eu não posso mais fazer nada. Infelizmente ele deixou de conhecer o melhor amigo dele.